Mais de R$ 1 bilhão serão investidos na compra de cerca de 137 milhões de livros didáticos. O material vai beneficiar alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas de todo o país. Cada exemplar deverá ser aproveitado por um período de três anos. O valor médio de cada livro, adquirido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, é de pouco mais de R$ 7.